Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje a gente vai dar sequência à aula anterior, onde nós começamos a falar sobre a API IndexDB, que é uma outra alternativa para quem quer armazenar dados do lado do cliente. E nessa aula, na aula 8, nós vamos evoluir na utilização dessa API. Separei a aula novamente, a parte teórica, eu deixo lá um conteúdo teórico no meu blog e também na descrição do vídeo. E na aula prática, que é esse vídeo, eu vou explicar para vocês, nós vamos implementar três operações. Que é a operação de retornar todos os contatos do meu objeto, da minha collection. Fazer pesquisas dentro da minha collection. E por último, nós vamos remover dados, remover itens lá dentro da minha collection, ou seja, remover contatos. Vamos rapidamente a intro do canal e na sequência a gente volta. Antes de nós retomarmos a aula de hoje, que iniciar a aula de hoje, eu gostaria de pedir novamente o apoio de vocês para preencher uma pesquisa. Eu tenho essa pesquisa publicada nos vídeos mais recentes dentro do meu canal do YouTube, onde eu peço o apoio de vocês para identificar algum tema que vocês gostariam de ver no canal, para que eu possa preparar e continuar ajudando a comunidade de quem trabalha com desenvolvimento web. Bom, então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vimos, só recapitulando rapidamente o que nós vimos na aula passada, nós fizemos uma parte teórica, onde eu falei sobre a motivação, sobre os pontos importantes, os pontos mais importantes sobre essa API e IndexDB. E fomos lá para a aula prática, onde nós começamos a desenvolver as operações. Então, nessa aula de hoje, nós vamos evoluir na utilização da API, fazendo o mesmo processo. A parte teórica, alguns pontos bem interessantes aí, teóricos, eu vou deixar lá no meu blog, no meu post, e também na descrição do vídeo. E na aula prática, nós vamos nos dedicar a implementar três operações. Ok, para encerrar esse tema sobre API e IndexDB, pelo menos essa primeira parte. Então, nós vamos implementar na aula de hoje, aula 8, o retorno de dados. Então, nós vamos retornar todos os dados. Eu vou explicar para vocês como retornar todos os dados, todos os contatos da minha collection. Na sequência, nós vamos fazer a pesquisa. Então, o usuário vai digitar lá um termo na página de contatos. Nós vamos mostrar como retornar, como pesquisar esse termo lá dentro do minha collection, retornar os dados localizados. E por último, nós vamos remover itens de uma collection com base no ID que nós havíamos já criado lá no evento On Upgrade. Então, vamos aqui abrir o nosso projeto. Aqui no Cloud9. Então, o que nós vamos, na verdade, a maior parte do tempo aqui reservado, nós vamos trabalhar nesse arquivo aqui, como eu havia comentado com vocês na aula passada. que é o indexdb.js, que é onde nós vamos ter, eu isolei, na verdade, o código. Então, tudo que é relacionado à função do indexdb, eu isolei nesse único arquivo. Entrando aqui no storage HTML, eu só queria passar uma dica para vocês aí, para quem quer incrementar o projeto. Vocês podem usar, eu tenho aqui aquele drop-down. Não sei se vocês se recordam do drop-down. Que é esse drop-down aqui, onde eu tenho as opções de armazenamento, se a gente vier aqui no projeto, mesmo em execução. Esse drop-down aqui, onde eu tenho o tipo de armazenamento, eu posso fazer uma seleção. Imagina uma situação onde eu posso ter algum tipo de armazenamento, alguma API dessas, que não é compatível com o navegador. Então, como dica aí para incrementar o projeto, eu sugiro vocês utilizarem alguma biblioteca aí de detecção de recursos. E aí, eu vou indicar para vocês o Modernizer, que inclusive eu tenho aí um conjunto de vídeos já publicados no YouTube e também artigos lá no meu blog, onde eu falo desse processo de detecção. Então, aí cabe como lição de casa, se vocês quiserem incrementar, utilizar esse processo de detecção. Por exemplo, se esse indexdb aqui, dentro do meu processo de detecção, não for compatível com o navegador do usuário, a gente poderia, por exemplo, inibir essa opção para o usuário e que não seja permitido ele selecionar esse tipo de armazenamento. Tá bom? Então, aqui vai a dica. Então, voltando aqui para o projeto de implementação, nós vamos implementar em primeiro lugar a função para retornar todos os contatos lá da minha collection. Bom, como é que vai funcionar? Como que essa função aqui é disparada? Eu havia feito uma mudança estrutural lá na aula passada, que até comentei com vocês. Então, por exemplo, anteriormente, quando eu carregava a página, ele já carregava todos os itens que estavam armazenados. E o que foi feito, então, de forma estrutural? Eu criei esse botão aqui, carregar tudo, e agora somente com o clique desse botão aqui ele vai retornar, né? Ele vai buscar lá qual é o tipo de armazenamento selecionado pelo usuário e vai retornar os itens que tiverem ou que existirem lá gravados, tá? Então, nós vamos implementar em primeiro lugar a função que vai ser responsável por retornar todos os dados e ela é disparada por aqui. Então, quando eu clicar aqui em carregar tudo, em primeiro lugar, ele vai entrar aqui no storage.js, vai chamar esse método, essa função, desculpa, getAll, onde a gente vai ter verificação aqui dos tipos de armazenamento, até ele chegar aqui, ó, index.db, e vai me chamar a função getAll.index.db, que é justamente a função que nós vamos implementar aqui, tá bom? Bom, então nós vamos seguir um workflow, né, padrão que a gente havia comentado lá na aula passada. Em primeiro lugar, eu vou criar uma variável aqui chamada contacts, que é do tipo array. Vou criar uma variável transaction, que vai iniciar aqui uma transação, né, database.transaction, como parâmetro, o nome do banco de dados que eu criei. Vou criar uma variável chamada objectStore, que vai receber, na verdade, a referência ao objectStore que eu estou selecionando aqui, tá? Então, pra selecionar lá o meu objectStore que eu quero manipular, eu vou digitar aqui, vou usar transaction.objectStore, e como parâmetro contacts, tá bom? Só voltando aqui um pouquinho na transaction, na verdade, transaction possui dois parâmetros, tá? Se eu não colocar o segundo parâmetro, automaticamente ele define como sendo readOnly, que é justamente o que a gente vai precisar aqui. Eu não preciso usar o readWrite, somente o readOnly já é suficiente pra gente, tá? E aqui entra o conceito de cursor. Se eu quiser trazer todos os dados lá da minha collection, existem duas opções. E eu vou implementar aqui uma delas, que é a possibilidade de utilização do cursor. Existe outra possibilidade, que é usando o método getAll, desculpa, o método getAll, que eu vou deixar só lá na minha parte teórica. E ele possui duas características, né? Se você for utilizar o método getAll. Ele é um pouco mais performático, que é a utilização do cursor, e ele me retorna um único array contendo todos os contatos, tá? No caso aqui do cursor, ele vai navegar entre os itens que estiverem armazenados, tá? Então ele vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá? E mais nós vamos aqui nessa aula explicar pra vocês o uso do cursor. E aqui, então, como vocês podem ver, eu vou definir uma variável chamada request. E aqui eu vou abrir o meu cursor, ó, utilizando o método openCursor. E aqui cabe uma observação. Usando o indexDB, existem duas opções. Ou eu utilizo o openCursor ou o openKeyCursor. Qual é a diferença entre eles? O openCursor, ele vai me trazer só as chaves, eu vou poder manipular somente as chaves, tá? Que foram as chaves lá definidas quando eu abri a minha base de dados lá e criei o objectStore. Lá, não sei se você se recorda, naquele evento onUpgrade. E aqui, no caso, nós vamos usar o openCursor. O openCursor, ele vai trazer todos os itens, todas as propriedades de cada objeto. Então, é justamente isso que a gente precisa. Ou seja, é trazer todas as propriedades do contato. Seja lá o e-mail, o nome, o telefone e também o ID, tá bom? Então, a gente vai fazer uma abertura aqui do cursor. E na sequência, a gente vai usar, ele vai disparar o evento onSuccess, que é o cursor aberto com sucesso. E aqui dentro, nós vamos fazer a navegação dentro do cursor, tá? Então, eu vou definir uma variável aqui chamada cursor, que vai receber o resultado. O resultado eu obtenho a partir do event.target.result. E aqui eu vou receber, na verdade, a primeira informação que retorna do meu cursor, o primeiro contato, tá? Então, se eu tiver, realmente, algum item lá dentro da minha estrutura lá armazenada, algum contato armazenado, ele vai entrar aqui nessa condição. Caso contrário, se eu não tiver nenhum item lá, né? Possa ser que na primeira vez que eu já crio o cursor e vá buscar alguma informação, ele não retorne nada. Então, ele nem vai entrar aqui nessa condição e vai entrar nessa, tá? E pode ser também que eu vou fazer o loop lá e interagir lá com os meus contatos. Quando ele chegar no final e não tiver mais itens pra recuperar, ele vai entrar aqui também nesse else e vai chamar a função render all, que vai ser responsável por exibir todos os itens lá na minha grid, tá bom? Bom, então, aí, imaginando que a gente tem itens, né, pra trazer a partir do cursor, ele vai entrar aqui nessa condição, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, o valor, né, o meu objeto armazenado, ele está aqui, ó, cursor.value. Então, nós vamos fazer um push, aqui, chamar o método push, pra incluir o primeiro item lá no nosso array, tá? De contatos, que é esse array aqui que nós definimos aqui como vazio, tá bom? Então, cada vez que ele interagir lá no meu cursor e encontrar algum item, ele vai fazer um push e vai incluir o meu contato, o meu objeto, o novo objeto dentro desse array contacts aqui. E, só recapitulando, eu consigo trazer o meu objeto a partir dessa chamada aqui, ó, cursor.value. Então, eu vou trazer tudo, eu vou trazer o nome, o telefone, o e-mail e também o id, tá bom? E, na sequência, eu vou chamar aqui o método continue, que é pra ele ir numa próxima posição do cursor, ver se tem algum dado lá ou não e fazer todo o processo novamente. Então, esse loop aqui vai ficar até que o cursor seja, é, chegue até o final e traga todos os dados, tá bom? Então, só recapitulando com relação ao getAll, existe a opção de eu usar o OpenCursor ou o OpenKeyCursor, então, aí é uma possibilidade de usar cursor, e a segunda alternativa é usar o getAll ou o getKeyAll, tá? Que faz mais ou menos o mesmo papel aí do OpenKeyCursor também, tá bom? Implementado, então, o getAll, não se preocupem que depois, lá no final de eu explicar a implementação, nós vamos lá na prática e vamos fazer a navegação e mostrar como é que é o resultado final. Nós vamos implementar a pesquisa, tá bom? E como que a pesquisa, ela é disparada? Nós vamos entrar aqui no nosso projeto novamente, ela é disparada por aqui, ó, clicando no botão procurar. Então, o usuário, ele vai digitar um termo, clicar no botão procurar. Essa procura, aqui no caso que eu implementei, eu posso pesquisar ou por nome ou por e-mail, independente do termo que eu colocar aqui, eu tenho um campo só de pesquisa, ele vai fazer a busca aqui nos dois campos, tá bom? Então, quando eu clicar em procurar, qual é o fluxo? Ele vai primeiro chamar, aqui dentro do meu storage.js, a função search, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no getAll. Ele vai fazer as verificações do tipo de armazenamento, vai chegar aqui no meu index.db, ele é do tipo index.db, e eu vou chamar a função search index.db, passando como parâmetro o termo que o usuário digitou lá no formulário, tá bom? Então, ele vai aí chamar o meu arquivinho index.db, justamente essa função search index.db. O que que acontece aqui nesse processo de pesquisa? Para pesquisar dados lá dentro da minha estrutura de object, né? Da minha estrutura de collection, eu tenho que utilizar índice, tá? E esses índices, se vocês recordam, eles foram criados lá no processo de um upgrade, ou seja, é só lá naquele evento um upgrade que eu consigo criar os índices. Então, se a gente subir aqui só rapidamente, aqui na hora que eu fui abrir o meu banco e criar a estrutura, aqui é no upgrade o evento, eu criei dois índices. Eu criei um índice nome e criei um índice e-mail, ou seja, eu vou poder pesquisar dentro da minha estrutura, lá na minha collection, tanto por nome, por e-mail e também por ID, tá? Que é a minha chave. Então, por esses três formas aqui, eu consigo realizar as pesquisas, tá bom? Então, voltando aqui no search, o que que a gente vai ter que fazer? Além do workflow padrão que a gente já está habituado, que é criar uma transaction, chamar lá, selecionar o object store e fazer uma requisição, né? Chamar uma operação, eu vou também selecionar o índice, os índices para manipulá-los, tá bom? Então, em primeiro lugar aqui, o que vocês já conhecem, que é, eu vou criar uma variável transaction, vou abrir uma transação aqui, database transaction, para o meu banco de dados de contato, lembrando que o segundo parâmetro, como eu inibir aqui, ele vai assumir como read-only, vou selecionar o meu object store, então aqui eu criei uma variável object store, transaction.object store, vou chamar o meu collection contacts, e aqui a questão dos índices, eu vou criar duas variáveis, uma delas vai chamar index underline 1 e outra 2, para esse primeiro índice aqui, eu vou chamar o método index, passando como parâmetro o nome, ou seja, isso aqui é o nome do meu índice lá, que eu criei, então, só vou chamar object store, que é o object store que eu selecionei aqui, contacts, ponto index, passando como parâmetro o nome, e no index 2, eu vou receber o meu índice, que é o índice que eu criei lá, chamado e-mail, então aqui eu tenho os dois índices, tá bom? Bom, e aí eu vou criar uma variável keyrange, aqui vem uma outra característica interessante que vale a pena ressaltar, o index.db, a API index.db, ela possui esse recurso aqui, idb.keyrange, a partir dela, é possível pesquisar, por exemplo, dentro de uma collection, por faixa, então eu posso pesquisar ou pelo termo exato, ou por faixas, intervalos de valores, tá? Isso me dá uma gama, uma abertura maior para fazer pesquisas, pouco similar ao que a gente tem com o where, tá? Então, where, nome, end, telefone, where, nome, end, e-mail, ou where, nome igual, e dá para fazer essa variação. As possibilidades relacionadas ao idb.keyrange, como vocês podem ver, ele tem aqui alguns métodos que ele utiliza, que no caso a gente vai usar o only, eu vou explicar daqui a pouco como ele funciona, existem também outros métodos, como por exemplo, bound, e uma série de outros, que eu vou deixar uma tabela, inclusive, lá na minha parte teórica, para que vocês possam entender e utilizar conforme a necessidade no projeto de vocês. Então, aqui para o caso, eu vou utilizar o idb.keyrange.only, e o parâmetro vai ser o termo lá que o usuário digitou. Qual é o resultado aqui desse only? Esse only vai dizer para a estrutura de dados, que eu quero ir lá na minha estrutura de dados, e trazer exatamente o que tiver o match exato lá com esse termo. Então, se por exemplo, o termo que o usuário digitou lá na paulo, então ele vai na minha estrutura de dados e vai buscar exatamente o que tiver escrito como paulo. É o mesmo que, por exemplo, eu colocar isso aqui, where, nome, paulo. Tá bom? Exatamente igual a esse daqui. E como eu havia comentado, eu posso também fazer por faixa e uma série de outras possibilidades aqui. Existe uma possibilidade também de eu criar índices compostos, tá? Vamos supor que eu queira pesquisar por nome e também por e-mail. Então, aí eu vou ter que ir lá no meu on-upgrade, criar um índice só. Vamos voltar aqui, ó. Utilizar um create index, criar um índice só aqui, incluindo nome e e-mail. E aqui no meu search, eu vou ter uma linha só aqui, por exemplo, index underline 1. E aí eu consigo também fazer a pesquisa aí, só que agora por uma composição de índices. Quando eu fizer a composição de índice, ele vai funcionar como se fosse isso aqui, ó. Where, nome, igual, ó. Paulo, and, e-mail, igual, por exemplo, pp, arroba, i, ponto com, ponto bem. Então, ele vai se comportar idêntico ao que eu digitei aqui, se a gente estivesse usando, por exemplo, um banco de dados relacional. Tá bom? Bom, ok. Então, a gente tem os índices, já pegamos a referência dos índices, usamos aqui o key range. Nós vamos definir duas variáveis, por que isso, tá? O comportamento que eu quero nessa pesquisa é um OR e não um AND. Então, se você usando o IDB que o AND, todas as alternativas que você tem são relacionadas a AND. Então, pra que eu possa simular um OR, eu vou ter que abrir um cursor, carregar tudo que tiver match lá com a minha coluna nome, relacionado ao termo que eu digitei. na sequência, abrir um cursor, pesquisar tudo o que faz match lá do termo com a coluna e-mail, e na sequência, eu vou ter que percorrer o meu array e pegar só os itens únicos, só as linhas únicas, tá bom? Esse foi o recurso que eu encontrei aqui durante a preparação da aula, pra que a gente consiga simular o comportamento aqui do OR. Então, pra isso, eu criei duas variáveis distintas, uma contacts.name e outra contacts.email, justamente pra fazer essa separação. Aí, aqui a gente vai usar o OpenCursor, pro índice 1, que é o nome, passando como parâmetro. Lá no GetOr, a gente não passava como parâmetro, lembra o OpenCursor? Agora, aqui a gente vai passar como parâmetro, justamente aqui o idbqRange.only e o termo, que é pra conseguir abrir o cursor e fazer a pesquisa pelo termo aqui que a gente quer, tá bom? E aí, como o resultado de sucesso, se ele abrir o cursor com sucesso, ele vai chamar o evento onSuccess, e aqui a gente vai manipular o cursor como a gente fez lá no GetAll. Então, aqui nós definimos a variável cursor, que vai receber o event.target.result, e se tiver itens lá, né, como a gente fez lá no GetAll, eu vou ter essa condição, ifCursor, e aqui eu vou adicionando os itens localizados lá dentro do nome, né, da coluna nome, dentro dessa estrutura aqui, dentro desse array aqui, que eu criei contacts.byName, chamando o método push. Então, aí ele vai fazendo a interação no cursor, buscando pelo termo lá que o usuário digitou, se der o match, ele adiciona o contato inteiro, todas as propriedades aqui no contacts.byName, tá? E aí eu vou fazendo aqui, o cursor continue, que é pra fazer a interação lá no meu cursor. Ao término da navegação, então, lá do meu cursor, eu vou pro else, tá? Ou seja, eu fiz todo o processo de pesquisa dentro lá da minha estrutura collection, pra coluna nome, e agora dentro do else, já que eu encerrei essa pesquisa, eu vou pesquisar lá na minha coluna e-mail, tá? Chegou a vez de pesquisar no e-mail. Então, fazer o mesmo processo. Vou definir uma variável, chamada search.byEmail, que vai receber o meu cursor aqui. Então, index2, aqui eu vou usar o índice e-mail que eu criei, .opencursor, passando o keyrange, ou seja, passando o mesmo termo lá que o usuário digitou. Se o cursor for aberto com sucesso, ou for, é... tiverem novos itens, a operação em si do opencursor for realizada com sucesso, ele vai disparar o evento onSuccess, e a gente vai fazer a mesma coisa, definir o cursor, condição, se eu tiver item localizado lá no meu cursor, se tiver itens ainda para navegar, ele vai adicionar o meu contato agora no novo array chamado contacts.byEmail. Vai fazer os loops aqui, à medida que o cursor for avançando. Quando o cursor chegar ao final, ele vai aqui para o else. E aí, dentro do else, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os contatos que foram localizados lá no contacts.byName, mais os contatos localizados no contacts.byEmail, a gente vai concatenar os dois, ou seja, vai gerar uma única estrutura só, e vai convertê-lo aqui para um array.byEmail.byEmail.byEmail.byEmail.com. Então, na sequência, nós vamos definir uma variável contacts, que vai, esse comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer só os itens únicos que eu tenho lá. Então, tudo que for duplicado, ele vai remover um e deixar um só. Então, no meu array lá, se eu tiver itens duplicados, ele vai remover e vai trazer só realmente os únicos, para que, na sequência, eu chame o render all e dispare isso para o usuário. Então, esse foi o processo aqui que eu identifiquei como a melhor forma para a gente simular a característica do OR, já que o idb key range, ele, pelo menos na tabela lá, e no conteúdo que existe, na referência, ele simula somente a parte do end. Encerrado, então, a implementação dessa função aqui de pesquisa, nós vamos encerrar mostrando para vocês a implementação da função de remover itens do Minha Collection, remover contato. Então, voltando aqui para o projeto, como é que vai funcionar? Eu vou ter um botão aqui, como vocês, se vocês assistiram lá as aulas anteriores, se eu não recomendo, se vocês não assistiram, eu recomendo que assistam, onde, quando eu tiver itens adicionados, vai aparecer um botão de remover. É justamente esse botão que vai acionar a minha função de remover itens e é o que nós vamos explicar aqui na implementação. Então, clicando no botão, ele vai primeiro dentro aqui do meu storage. desculpa, é dentro do main, tá? Vai chamar essa função removeContact, onde nós vamos passar dois parâmetros, o row e o id. E aqui a gente vai fazer verificação. Olha, se for um indexDB, então eu vou chamar a minha função removeIndexDB, passando os dois parâmetros, o row e id, aqui pro, que vai, na sequência, chamar, então, dentro do meu arquivo indexDB, a função removeIndexDB. Remover itens é bem simples, usando essa, essa API IndexDB. Basicamente, a gente vai ter que fazer também, é seguir o mesmo workflow que a gente vem seguindo, que é o, definir uma transaction, abrir uma transação, passando a minha base de dados, o meu nome da base, e aqui usando o parâmetro readWrite, já que a gente vai remover itens, vai ter que, vai ter que remover os itens, então, lá do objectStore, lá da collection. Define uma variável objectStore, selecionar o meu objectStore, lá da minha estrutura, eu quero objectStore, chamado contacts, e aqui eu vou chamar a minha operação de deleção. Então, eu vou definir uma variável request, que vai receber o objectStore.delete, então, aqui eu chamo, o método delete, passando, com o parâmetro id, que é a minha chave lá, que foi criada, o kipf chave, o auto-ink, que foi criada, durante lá, o evento on upgrade. Se for, se a operação for realizada com sucesso, ele vai chamar o evento on success, e aí, a gente vai remover esse item, lá do meu dom, lá do da grid, fazendo esse mesmo processo, que a gente fez, aqui no main, o main.js, tá bom? Então, se ele não for index.db, eu removo somente o index, lá do meu front-end, caso eu tenha, selecionado o index.db, além de ele remover, fisicamente, lá da minha estrutura de dados, ele também vai remover, do meu front-end, a partir, desse comando aqui, tá bom? Legal, com isso a gente cobre, então, a implementação, dos três operações, que a gente, se propôs a mostrar aqui, que é o getAll, o search, e também, o remover itens, e tem um ponto, que eu havia esquecido de mencionar, e que vale a pena mencionar, que é, o método get, então, se por exemplo, você quiser retornar, um único item, da minha estrutura collection, eu recomendo você utilizar, o método get, tá? O método get, você vai passar como parâmetro, um índice, seja ele, um índice, ou uma key, que no caso, a key path, ele vai te trazer um item, ele é justamente, é, é, preparado e planejado, para trazer um único item, se por exemplo, ele trouxer, se tiver mais um item lá, é disponível lá, no minha collection, ele vai trazer o de menor valor, tá bom? Então, fica aí a dica também, se você quiser, usar o método get. Vamos agora, na prática, então, a executar, o nosso projeto, onde nós vamos simular, essas três operações, então. Pronto, pronto, atualizei a minha página, já estou com o index db, selecionado aqui, só vou selecioná-lo novamente, pronto, então, a minha estrutura, já foi criada, o meu database, e version 1, como havia comentado, na primeira aula, e agora, vou primeiro, fazer uma simulação aqui, carregar tudo ali, não me trouxe nada, e vou salvar o primeiro item, então, no meu, na minha, na minha estrutura, na minha collection, salvar o meu primeiro objeto, pronto, só veio o primeiro objeto, e agora, eu quero remover, então, segundo a nossa implementação, olha que eu, vamos só simular aqui, para mostrar para vocês, que realmente existe, o contato, ele está aqui, tá bom, na minha estrutura aqui, index db, vou remover, pronto, fazer uma atualização, olha, ele sumiu daqui, então, ele removeu, o item com sucesso, se eu clicar aqui, em carregar tudo, ele não vai exibir mais nada, vamos adicionar aqui, então, a gente conseguiu simular, tanto carregar tudo, como também, o remover, e agora, a gente vai simular, a pesquisa, então, eu vou criar aqui, o meu primeiro contato, gravei o meu primeiro contato, vou gravar um segundo contato, agora, passando o e-mail aqui, no campo nome, tá, só para fazer essa simulação aí, do OR, que eu queria mostrar para vocês, colocar o mesmo e-mail aqui, telefone, e gravar, pronto, então, tenho dois itens aqui, na minha collection, se eu fizer uma atualização aqui, ele vai me trazer os dois itens, e agora, a gente vai fazer a pesquisa aqui, por esse termo, então, o que significa trazer por esse termo aqui, conforme a nossa, a nossa questão lá, de simulação do OR, ele vai, primeiro, buscar, tudo que tiver match aqui, com a coluna nome, então, ele vai me trazer um item, e tudo que tiver match, na coluna e-mail, ele vai me trazer os dois itens, sendo que, ele vai trazer duas vezes, esse item aqui, tá bom, e aí, a gente vai, então, fazer o, chamar, aquele comando lá, aquela instrução, que é para trazer de forma única, então, ele vai trazer, somente, esses dois itens aqui, só vou dar uma atualizada, para ele não me trazer nenhum item, na minha grid, que é para justamente, a gente simular, o comportamento da pesquisa, ele vai ter que trazer, os dois itens novamente, tá bom, então, a gente vai digitar aqui, o, pkmargo, arroba, o atmail.com, procurar, e olha só, ele me trouxe, os dois itens, se a gente vier aqui no console, eu deixei aqui no console, as informações, então, por exemplo, ele fez uma pesquisa por nome, e ele me trouxe um item só, fez a pesquisa por e-mail, me trouxe dois itens, e aí, eu fiz, apliquei a questão da, da unicidade, ele me traz dois itens, e são esses dois itens, que na sequência, eu chamo o render.org, para renderizar, os itens aqui na minha grid, ok, bom, com isso a gente cobre, então, a aula, a aula 8, né, evoluindo aí, com o index API, recapitulando, nós, implementamos as operações, de get all, de search, e de remover itens, da collection, em breve, aí, na próxima aula, a gente vai falar, vai continuar falando, sobre index DB, só que a gente vai usar, uma biblioteca, bem interessante, chamada IDB, ou seja, uma outra alternativa, aí, para a gente usar, implementar o index DB, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, pessoal, se gostaram, por favor, dê seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, fiquem agora, com os vídeos sugeridos, aí, com uma série de outros temas, que eu publiquei, já, no YouTube, também no blog, que podem, realmente, ajudar vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. e aí, 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 e aí,